Puxa meu solinho estourado, vai! Chão, 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 chão Boicinho, o rei da bregadeira O criador da bregadeira chegou, hein? Eu tô gostando, eu tô querendo Eu tô gostando, eu tô querendo Quando vejo essa novinha, meu coração vai fervendo Quando vejo essa novinha, meu coração vai fervendo Quando ela tá dançando, eu enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do pulmão Quando ela tá dançando, eu enxergo tudo azul As novinhas da frente do paredão, vem comigo e nasciam Ela empina e bate, ela empina e bate Ela empina e bate, que sacanagem, que sacanagem Ela empina e bate, ela empina e bate, que sacanagem Que sacanagem, que sacanagem Que sacanagem, que sacanagem Que coisa gosta, olha sorriga Aumenta o paredão, solta o gravão Traz a grecus e o reggae, a piquei O prego, o prego, tudo que elas gostam Eu tô gostando, eu tô querendo Eu tô gostando, eu tô querendo Quando vejo essa novinha, meu coração vai fervendo Quando vejo essa novinha, meu coração vai fervendo Quando ela tá dançando, eu enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do bumbum Quando ela tá dançando, eu enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do bumbum Eu digo, ela infina e bate Ela infina e bate Ela infina e bate Que sacanagem, que sacanagem Ela infina e bate Ela infina e bate Ela infina e bate Ela infina e bate Que sacanagem, que sacanagem Ela infina e bate Ela infina e bate Ela infina e bate Que sacanagem, que sacanagem Enfina essa mudinha Vai minha novinha Infina esse bumbum Vax, vax, vax Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma